Estamos de volta com a nossa entrevista com o jovem empreendedor Ricardo Pereira. Ricardo, primeiramente eu gostaria que você falasse de onde surgiu esse nome Sonhare. Tem alguma coisa a ver com todo esse sonho que você teve, que você desenvolveu? Conta pra gente. Bom, na verdade, esse nome foi dado pelo meu sócio, o Fábio. Depois que a gente adquiriu sociedade, a gente era sócio ainda no momento. Eu morava em São Paulo e um belo dia ele me ligou e falou, Ricardo, o que significa Sognare? Ele falou, o que você acha desse nome Sognare pra nossa empresa? Eu falei, Fabinho, eu chamo ele de Fabinho, Fabinho, Sognare, acho que é o nome japonês, chinês. Eu lembrei, até brinquei, eu lembrei de ser o Miyagi, o que é Sognare? Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, espera, ele me soletrou S, O, G, N, A, R, E. Eu falei, não, Fabinho, é Sonhare. Ele falou, isso, porque eu coloquei Sonhare no Google e apareceu Sonhare. E eu pensei nesse nome, porque praticamente tudo na sua vida foi um sonho. E a sua vida se resume praticamente em um sonho. Então, daí surgiu esse nome, que foi dado pelo meu sócio. Primeiramente, é Sonhare. Muita gente fala Sognare, que infelizmente é o eu comum. Mas eu gosto de deixar as pessoas à vontade. Esse nome surgiu exatamente por isso. Tá, e eu gostaria que você falasse um pouco da estrutura que você tem hoje, mais ou menos, mais ou menos, qual é o número de rótulos que você importa. Inclusive, é a particularidade de ter a exclusividade desses rótulos aqui no Brasil. Exato. Bom, a Sonhare surgiu como importadora. Nós importamos vinhos da Itália, primeiramente, pela facilidade, pelo fato de eu ter a cidadania, saber falar, saber ir lá negociar. Então, nós temos da Itália, do Oltre Popa Vese, que é uma região muito, muito rara aqui no Brasil, que fica na Lombardia. Nós temos do Piemonte, da Toscana, que a gente precisava de vinhos com nomes mais fáceis, digamos assim, e do Vêneto. Então, da Itália a gente fecha com essas quatro regiões. E depois a gente abriu para vinhos, entre aspas, um pouco mais acessíveis, que são os chilenos, que a gente importa da região do Vale del Maule. E no total de vinhos importados, nós temos 42 rótulos, que são vinhos todos importados com exclusividade pela Sonhare aqui no Brasil. Porque se tratando de uma importadora pequena, Charles, a gente não podia trabalhar com vinhos que já estavam no mercado nacional, porque a gente não consegue brigar com preço com as grandes importadoras. Então, a gente preferiu ir por esse lado de exclusividade, o vinho mais a cara do consumidor, mais com história, com mais... Enfim, então a gente tem essa linha mais exclusiva. Praticamente os vinhos que tem na Sonhare, somente nós temos. Então, esse é o nosso grande diferencial. A exclusividade desses 42 rótulos. Exato. E agora também você abriu, vamos assim dizer, o leque, para também uma parceria com sucos, né? É um suco diferenciado de uva, a linha de vinagres também. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Bom, eu até brinco que é na crise que surgem as melhores ideias. Devido à crise, à instabilidade financeira, para importar os vinhos que eu importei o ano passado, Charles, custariam de 30%, 40% acima. Então, ficaria inviável, porque se eu repassar para o meu cliente, eu não vou vender. Infelizmente, eu não repassei e está difícil vender os vinhos importados pelo setor... Os valores, né? Exato. As moedas estrangeiras. Infelizmente, o mercado está muito travado. E aí eu olhei para o mercado nacional e descobri grandes oportunidades. E agora a gente fez algumas parcerias com algumas vinícolas do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Caxias do Sul e de Flores da Cunha. E essas vinícolas dão a oportunidade de a gente trabalhar com sucos integrais de uva tinta, de uva branca. A gente tem suco de maçã, a gente tem vinagres em vidros, gourmet. A gente tem a linha de vinhos de mesa, que isso é um grande diferencial que muita gente nos pedia, porque infelizmente o nosso paladar, principalmente aqui na nossa região, é mais para o vinho de mesa, vinho suave, vinho mais doce, vinhos mais acessíveis, digamos assim. Porque o brasileiro está acostumado mais com esses vinhos. Embora a gente saiba, nós que somos, digamos, do mundo do vinho, a gente sabe que não é... Não se qualifica. Não se qualifica. Vinhos com esse tipo suave, seco, vamos assim dizer, nessa linhagem. Eu costumo dizer, brincando, que o melhor vinho é aquele que a gente gosta. Então, é bem interessante, porque o paladar do nosso cliente, ele é bem diferenciado e a gente tem que atender, digamos, todos os paladares. E muito regional, né? Cada região tem a sua particularidade, também, como você mesmo mencionou. Exato. Exato. E, graças a Deus, eu fiz um curso na Associação Brasileira de Sommelier. E com isso, Charles, me abriu muito o leque, porque hoje eu consigo aconselhar os meus clientes, eu consigo fazer harmonizações gastronômicas. Então, é interessante, porque a Sommelier não vende só produtos, a gente vende serviços também. Então, onde, por exemplo, a gente tem a carta de vinho, eu vou, pessoalmente, eu faço treinamento da equipe, eu faço harmonização de pratos. Então, é um trabalho não só de venda, entrega e vai embora, é um trabalho de parceria mesmo, uma coisa bem próxima, digamos assim. E, Ricardo, você como bom empreendedor que é, né? O que a gente pode esperar aí de projeções futuras para a Sommelier? Bom, a gente nunca pode parar. Então, a gente está sempre antenado em tendências, em novidades, em carências do mercado para tentar suprir. Então, a gente está, eu estou buscando novas vinícolas com novos produtos, estou buscando outros produtos alimentícios também. E é bem provável, Charles, que a importadora que nasceu somente como importadora, se transforme futuramente em importadora barra distribuidora de produtos alimentícios. Ricardo, eu gostaria que você deixasse, né, os contatos aí, site, telefone da Sommelier. Bom, pelo telefone 019-3633-2446, ou pelo nosso site, que é o www.sognare.com.br, aqui a gente tem que falar em português para ficar mais claro, então é S-O-G-N-A-R-E.com.br. Nós temos também a nossa loja e-commerce, que a gente atende o Brasil inteiro, que é lojasognare.com.br, e nós estamos localizados em São João da Boa Vista, na rua 14 de Julho, número 510. Então, quem estiver passando por São João, que queira nos fazer uma visita, vai ser uma honra e será um prazer recebê-los. Ricardo, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e escutar um pouquinho dessa brilhante história, essa história de empreendedorismo fantástica que você nos contou hoje no nosso programa. E antes de finalizar o nosso programa, eu gostaria de entregar então esse presente do nosso parceiro, Chocolates Brasil Cacau, esse delicioso panetone trufado que você só encontra na Chocolates Brasil Cacau. Bom, Charles, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha história e espero que tenha atendido as expectativas, espero que tenha dado tudo certo. Com certeza, a sua história é uma história marcante e que eu tenho certeza que modifica a vida de muitas pessoas através dessa lição de vida de empreendedorismo. Muito obrigado. O programa Atitude Empreender está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Espero você na próxima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto